Pronto, você conheceu em cima, agora eu queria te mostrar aqui, ó. Essa é a minha mãe, sua avó. Foi ela que fez os desenhos que estão expostos aqui no Instituto. Sério? Sério. Ela e o seu avô se conheceram quando eles eram muito pequenos. Dizem que foi amor à primeira vista. Mas eu não duvido não, depois de tudo o que aconteceu. E o que aconteceu? Seu avô sofreu muito quando perdeu a avó. Ele era um homem muito reservado, mas depois que ele... Ah. Ah, então é por isso. É por isso que ele quer acabar com o bairro. Quê? Ele quer descontar em cima de todo mundo. Por que você ouviu isso? É isso que falam dele? Do lado da vila, é. Não. Leandro Monteiro não quer destruir nada. Seu avô não é um homem ruim. Pelo contrário. Ele tem muito amor por castanheiros. Só não mais do que o Helio, né? Tanto quanto. Só que com perspectiva diferente. Pro seu avô modernizar o bairro é a única maneira de deixá-lo vivo. Você não concorda muito com isso, né? Até concordo. Mas é que eu gosto das árvores, das casas que tem aqui no lado vila. Eu também. Eu prefiro a arquitetura do lado vila, sabia? É sério? Uhum. Mas, como arquiteto, eu tenho que assumir que as coisas não podem ficar assim como estão. Isso não quer dizer que eu queira chegar e destruir tudo, saindo construindo prédios. Então você acha que tem que ser uma coisa mais equilibrada, né? Com certeza. Prédios são importantes. A urbanização traz mais empregos. Mas a gente tem que levar em consideração também a vida, o estilo de vida das pessoas que moram aqui no bairro. Olha, caçanheiras tem sim que mudar. Só que de um jeito mais normal, sabe? Eu acho que a palavra ideal seria mais orgânico. Pode ser. Ó, essa aqui é a minha foto predileta. Meu pai e sua paixão. Tênis. Ele joga, né? Muito. Ainda até hoje, joga bastante. É, gente rica. Não. Nada disso, pelo contrário. Ele começou de baixo. Ele era catador de bolinha. O Leandro Monteiro já foi pobre? Mais do que você imagina. Mas eu falei isso porque eu acredito que venha dele essa sua veia pro esporte. Caramba. E eu achei que tivesse sido por causa do Enzo. Também. O Enzo te colocou no caminho, o que é muito importante. Mas você foi além porque tava no sangue. O Bernardo, como é que foi pro Leandro... Pro Leandro saber de mim. Ai, um pouco complicado. Seu avô tem um processo diferente. Um tempo diferente. Eu já entendi.